Música Fala galera Aqui quem fala é o MrZock Bom galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal E galera, eu estou trazendo um jogo diferente Porque galera, eu trouxe tanto Minecraft para o canal Porque eu queria trazer alguma coisa diferente Então está aí a gário para o canal Então vamos jogar aqui galera Como nós estamos aqui com essa célula azul E já tem esse Wojap que eles querem nos comer aqui Então galera Estamos aqui jogando Com essas células aqui E o objetivo do jogo é você comer todas as bolas Até você ficar uma bola gigante E como eu não sei direito, eu nunca ganhei esse jogo É muito difícil assim Eu sempre sou comido Entendeu? Eu vou botar Eu acho que talvez eu coloque Eu coloquei o objeto do jogo na descrição E galera, o canal chegou a 100 inscritos Agradeço mesmo Não deu para agradecer no último vídeo Porque foi um teaser trailer Entendeu? Então não tinha tempo de agradecer, né? Eu agradeci na descrição Eu com certeza botei uma coisa errada Porque eu mudei meu teclado Então galera, agradeço mesmo É muito importante para mim isso Significa muito Porque é o meu primeiro canal Que eu consigo chegar tão longe assim E também o MrZock Não é o MrZock hoje Se não fossem vocês galera Então obrigado a todos mesmo Então bora continuar aqui Já estamos com os 114 Já estamos bem grandes aqui, né? Pelo visto Bora comer essa bola aqui Acho que ela é menor que a gente É, menor Então vamos esperar ela chegar até o limite Do mapa Ah não galera Tem que fugir agora Só pode fugir Só pode fugir Ah não galera Galera Ah não Não marquei aquela bola Soltou aqui Deixa eu fechar esse anúncio Pronto Agora somos rosa Né? É Vamos por aqui galera Para ver o que a gente pode fazer Por aqui Ah não galera Chegamos ao fim do mapa Dessas duas bolas aqui Nos seguindo E esse cocô aqui Vai vir pegar a gente Aqui Por enquanto Eu vou deixar o ranking aberto aqui Por enquanto eu estou quase íntimo É, 61 Estou aumentando Vamos continuando aqui Para ver Porque a gente É Eu vou dar uma dica para vocês Chegue Sempre cheio E no fim do mapa Porque vocês vão conseguir pegar muitas bolinhas Pequenas dessas Entendeu galera Que aí você vai ficar muito maior Chegou E que as outras bolas grandes saibam Gigantes né Grandes aí já é pouco Aqui ó Tá vendo Se você for para o fim Lá para o fim do mapa Você vai conseguir ficar Muito mais Muito grande Aqui ó Eu já vou começar aqui Sem descolhe Aqui De pontuação né Para ser mais Mais direto Pronto Pegamos aqui Uma bolinha bem pequena E ficamos em trigésimo Vou tentar ficar em primeiro né galera Muito Pegar essas daqui de cima Aqui Bora pegar essa faca galera Pegar essa faca E essa bola verde Não Não é melhor pegar outra coisa Mesmo Ah não galera Simbola muito grande aqui Nem muito né Quase do meu tamanho Não preciso comer mais Se a soltar Se a dividir em dois Se a sub Dividir Ai Eita Ametei o valor Se eu sub Dividir Acho que Eu vou acabar comendo né Porque Não tem como Subdividir uma bola Maior do que a minha Aqui Só quando Se cada Esteja grande Esteja grande né Ele pode Subdividir Ó Bora comer o cachorrão Aqui Ah não galera O cachorro vai Já vai ser Comido aqui A gente já tá Por enquanto A gente já tá Obtendo progresso Com o progresso né Com essas bolas Pequenas 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 aí Só com isso Se não Aí ó galera Estamos no fim do mapa E temos um monte Dessas bolinhas aqui Pequenas Que vai servir de alimento Não tanto pra mim Contar as bolinhas Pequenas Mas Aí eu vou acabar comendo Vocês sabem Sempre vai sempre acabar assim Ó galera Vou comer o cachorrão aqui Ninguém é páreo pra mim Nesse perichilha aí Acho que Ele é do mesmo tamanho Que eu Então não Não fico preocupado Tão A ponto né Aqui Bora comer o cachorrão Cachorrão galera Cachorrão Cachorrão Só o cachorrão Precisa Só o cachorrão Ah galera O Sonic O Sonic Ele tá de terceiro Mas eu acho que não é esse Talvez Deva ser outro Aqui ó Eu já tô ficando Em décimo e setimo Ah galera Deixa eu ir por aqui Eu vou me subdividir todo Vou me subdividir todo Vou ter que andar por aqui Aqui ó Com esse Sonic Já com esse Sonic Aqui Eu garanto progresso Muito mesmo Ah galera Não tem ele É do mesmo tamanho Ah galera Eu tenho que comer mais Pronto galera Vamos comer Vamos comer Vamos comer Que vai que Vai que eu fique Maior que ele Eu vou ficar Vou ficar galera Vou ficar Eu vou ficar galera Vou ficar Vou ficar galera Aqui Pronto Galera Eu não tô conseguindo Como é que ele fica maior que eu aqui Comendo só essas bolinhas aqui pequenas Mas não vai Mas não vai Eu parece que tô maior que ele Mas eu não tô conseguindo comer Acho que é porque eu tenho a mesma massa Mas acho que não vai adiantar muito Mas vai adiantar porque vai que eu fique entre o top 5 né Porque não tem top 10 aqui Senão ia ficar grande demais O ranking Ah galera O Ojef comeu Não tem como eu subdividir Porque eu já tenho duas bolas né Então eu não tô É Tô preocupado a ponto Galera Mas tem muitas aqui Tô no 18º Se ela faltar uma bola Se eu subdividir né Eu fico muito maior Ah galera O Ojef me comeu Então galera O vídeo só foi esse Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Inscreva-se Favorite Compartilha Assim vai dar Na divulgação do canal E vamos ganhar muito mais inscritos né galera Então se inscreva-se né De novo É Pra você não perder mais nenhum vídeo de agora Então galera Falou Tchau